Olá, bom dia gente. Nós vamos começar com o Alô Bom Dia. Então vamos lá? Bom dia, como vai você olhar em amigo para o sorriso, um apelho de mão? E a gente, sem saber comigo, que não se sente feliz, sai a cantar uma leve canção. Bom dia, nada custa o nosso coração, podendo fazer feliz ao nosso irmão. Dizer sempre um bom dia de todo o coração, Alô, bom dia, irmão. Alô, bom dia, como vai você olhar em amigo para o sorriso, um apelho de mão? E a gente, sem saber comigo, que não se sente feliz, sai a cantar uma leve canção. Saber dar um bom dia, cheio de vontade, dizer bom dia com sinceridade. É dar sempre o melhor no nosso coração, Alô, bom dia, irmão. Alô, bom dia, como vai você olhar em amigo para o sorriso, um apelho de mão? E a gente, sem saber comigo, que não se sente feliz, sai a cantar uma leve canção. Bom dia, nada custa o nosso coração, poder fazer feliz ao nosso irmão. Dizer sempre um bom dia de todo o coração, Alô, bom dia, irmão. Bom dia. E agora a gente vai com Anjo do Céu. Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Toda cristalina Tem toda a inocência Vem, ó meu bem Não me chore, não que eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem Vem, ó meu bem Não me chore, não que eu vou cantar pra você Um anjo do céu Que me escolheu Serei o seu corpo Serei o seu corpo Quarteão da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu cuidar Vem, ó meu bem 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 Não chore, nunca eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem Vem, ó meu bem Vem, ó meu bem Não chore, nunca eu vou cantar pra você E essa aqui, todo mundo gosta, hein É Herteiros do Futuro Ok? A vida é uma grande amigada, gente Nos dá tudo de graça pra viver Sul e céu, luz e ar E se pontes, terra e mar Somos os herdeiros do futuro E pra ser futuro ser feliz Vamos ter que cuidar Bem deste país Vamos ter que cuidar Bem deste país Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os árvores terão cores? Os pássaros vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando O fruto apoio, o calme e a raiz? Será que ainda vai nos encontrando Um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar Bem deste país Vamos ter que cuidar Bem deste país Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-líris terão cores? Os pássaros vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando O fruto apoio, o calme e a raiz? Será que a vida acaba encontrando Um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar Bem deste país Vamos ter que cuidar Bem deste país Meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Comigo vai Tão forte brilha o sol E a chuva cai A chuva cai O amor tão grande assim Só é bom pra mim Só é que eu tenho por mim Virei até o fim Virei até o fim Meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim, comigo vai Tão forte brilha o sol, encaixa o vagar Com amor tão grande assim, só Ele tem por mim Virei até o fim, meu Deus é bom pra mim Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar Mas nem elefante, nem urso e nem peixinho eu sou Mas eu sou quem eu sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar Mas nem elefante, nem urso e nem peixinho eu sou Mas eu sou quem eu sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar Deve haver um lugar Dentro do teu coração De a paz Vive mais que uma Lembrança Luz Para trás Já nem se consegue mais Cantar O caminho da esperança Sinta Chegando o tempo Enxugar o pranto dos homens Se fazer irmão Estendendo a mão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Muda todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz Pelo ar como peste de criança Deve então Começar Que outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe que este canto Lave o pranto do mundo Para trazer perdão Para trazer perdão Dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz E a força da paz Sonhos dos que ainda vem Sonhos dos que ainda vem A lição pro futuro Vem na alma e do coração Pra buscar a paz Não olhar pra trás Com o amor Se você for pensar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe que este canto Lave o pranto do mundo Para trazer perdão Dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Muda a todos Sobre a vez Venha Já agora Acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Você é o mundo Fazendo um lugar melhor Para você e para mim E no final Eu lembro que As pessoas estão morrendo Se você conseguir Enquanto o que já se fez Fazer um lugar melhor Para você e para mim Bom dia a todos É um prazer Estarmos juntos aqui Na Escola de Pais Da Fraternidade Paulo de Tarso Eu sou a Patrícia Félix Trabalhadora da casa Atualmente dirigente Da Evangelização Infantil Então Para aqueles que não me conhecem Eu gostaria De agradecer imensamente A participação De vocês pais Por nos auxiliarem Com a retomada Das nossas aulas Online Com as nossas crianças Que foi realmente Um desafio Para todos nós Mas que Pelo que a gente está conseguindo Obter de feedback Está sendo bem Está sendo muito bem-vindo E bem-visto Pelas crianças E por vocês Então Agradecida Pela compreensão E pelo auxílio de vocês Hoje Eu vim Para poder falar com vocês Um pouquinho Sobre Laços de família E como a gente Combinou Os temas que estão sendo tratados Na escola de pais São os mesmos temas Que a gente está tratando Com as crianças Nas aulinhas Cada grupo de evangelizador Vai fazendo a sua abordagem Então O legal é que a gente Faz esse elo Entre os pais E as crianças Então para que a gente Possa dar início A essa nossa A essa nossa Explanação Eu gostaria De pedir A espiritualidade Que nos envolva Nesse momento Que nos ampare E que permita Que possamos Absorver Esses conhecimentos Esses entendimentos Que a doutrina espírita Vem trazendo para a gente Como forma De consolo E entendimento Na nossa evolução Moral e espiritual Que o nosso Mestre Jesus Esteja no coração De cada um de nós Que assim seja Graças a Deus Eu queria começar Falando A respeito Da pergunta 775 Do livro Dos espíritos Onde Kardec Na sua Inteligência Suprema Na sua Expertise De pedagogo Fez a seguinte Pergunta Para os espíritos Qual seria Para a sociedade O resultado Do relaxamento Dos laços De família E os espíritos Foram extremamente Sucintos Nessa resposta Eles falam o seguinte Uma recrudescência Do egoísmo O que seria Recrudescência Né pessoal É um aumento Um aumento Com uma maior intensidade Um retorno Com maior intensidade Do egoísmo E o que que acontece O egoísmo Ele foi tratado Ele foi também tratado Na questão 913 Do livro Dos espíritos Onde Os espíritos Falam para a gente Que o egoísmo É o vício Mais radical De todos Dele se origina Todos os demais Vícios Que a gente sofre Né Os espíritos Falam o seguinte Estudai todos os vícios E vereis Que no fundo De todos Existe o egoísmo Quem nesta vida Quiser se aproximar Da perfeição moral Deve extirpar Do seu coração Todo sentimento De egoísmo Porque é incompatível Com a justiça O amor E a caridade Ele neutraliza Todas as outras Qualidades É necessário Extirpar o egoísmo Que existe em nós E substituí-los Pela prática Do amor E da caridade Só que assim Deus É infinitamente Bom e justo Com nós Com todos nós Seres humanos Que ainda temos Uma jornada Tão grande Na ascensão Da evolução espiritual E moral Ele Para facilitar Esse nosso Desapego Do egoísmo O que ele Proporciona Para a gente A criação Da família Então Deus Ele entende A nossa fragilidade Enquanto seres humanos E que nós Precisamos De Algumas Interferências Dele Para que a gente Possa Nesse Jornadear Conseguir Executar O que a gente Precisa Então Deus criou a família Onde a proximidade Física E os laços De afetividade Trabalham Na destruição Desse vício Que é o egoísmo Joana de Angeles No livro Constelação familiar Ela faz a seguinte Citação A família É a base Fundamental Sobre a qual Se ergue O imenso edifício Da sociedade Toda vez que a família Se enfraquece A sociedade Experimenta conflitos A balada A balada Nas suas estruturas Então Joana Ela está falando Para a gente Que Nós necessitamos E temos Assim A prioridade Nesse nosso Caminhar De fortalecermos Esses nossos vínculos De família Porque Ele vai auxiliar O sustento De todo o resto Que acontece Na sociedade Porque O que a gente Consegue Desenvolver Em família Viver em família É o que a gente Vai acabar Levando para a sociedade Né Então A gente precisa Entender E Perceber Que para que a gente Possa Avançar Nesse nosso Progresso Nessa nossa evolução Moral E espiritual É necessário Que a gente Reencarne Várias vezes E nesse nosso Reencarnar Várias vezes Nós vamos ter Várias famílias Né Então É Dentro do que A própria Codificação Fala para a gente Né Aí Indo agora Para o Evangelho Segundo o Espiritismo No capítulo 14 Os Espíritos Falam o seguinte Os laços De sangue Não estabelecem Necessariamente Os laços Entre os Espíritos O corpo Procede do corpo Mas o Espírito Não procede do Espírito Porque o Espírito Já existia Antes da formação Do corpo Pausa Para reflexão O corpo O corpo Procede do corpo Mas o Espírito Não procede do Espírito Logo O que que acontece Nós Serizinhos Ainda Extremamente Imperfeitos Na nossa Pequinez Diante de toda Essa criação divina Do nosso Pai Celeste Nosso Deus Criador A nossa participação Nesse momento Fazendo uma Analogia Nós fornecemos Nós fornecemos O hardware A parte física Dessa criação divina Que é o corpo Porém Nós não temos competência Para desenvolver O software Que quem Que desenvolveu Que desenvolveu Esse software Para a gente Que já Estava lá Que ele Desenvolveu Esse software Ainda Tão insignificante Simples e ignorante Que é o Espírito Deus Proporcionou Para a gente Esse software Maravilhoso Que é o Espírito E ele Não tem nada A ver Com Ele não é Gerado Junto com o corpo Então Nós dentro Da doutrina espírita Já temos Esse entendimento De que o corpo Ele é apenas Uma veste Uma veste Temporária Para um espírito Imortal Então Quando a gente Começa a olhar Por esse prisma A gente percebe O quão Frágil São As nossas relações Também Né Porque Hoje Eu estou no corpo De Patrícia Né Mas e Quantos corpos Eu já tive Quantas famílias Né Eu já Eu já vivi A gente A gente não A gente tem Esse benefício De não lembrar Disso Né Mas já foram Vários Vários momentos Né E vamos ter vários Para frente ainda Então Nesse texto Do evangelho Ele ainda Continua falando O seguinte O pai Não gera O espírito Do filho Fornece-lhes Apenas O envoltório Corporal Mas deve Ajudar Seu desenvolvimento Intelectual E moral Para fazê-lo Progredir Os espíritos Os espíritos Que se encarnam Em uma Mesma Família Sobretudo Entre parentes Próximos São os mais Frequentemente Espíritos Simpáticos Frequentemente Unidos Por relacionamentos Anteriores Que se traduzem Por sua afeição Durante a vida Terrena Mas Pode ainda Acontecer De espíritos Que esses espíritos Sejam Completamente Estranhos Uns para os outros Separados por antipatias Igualmente Anteriores Que se traduzem Também Por seu antagonismo Na terra Afim De lhe servir De prova Gente Pausa aí Pausa aí Pausa aí Para a gente Poder fazer Uma Uma reflexão Juntos Quantas Vezes A gente Não se Pegou Perguntando Senhor Eu acho Que eu nasci Na família Errada Eu acho Que a cegonha Errou A entrega Né Eu acho Que Deus Aí na programação Se equivocou Porque eu nasci No lugar errado Eu não Me identifico Com essas pessoas Que fazem parte Da minha família Não acontece Muitas vezes Isso Né No nosso caminhar Só que assim Como está escrito Aqui no evangelho Frequentemente Nós viemos É Envoltos Em grupos De espíritos Que são afins Que tem uma certa afinidade Que já tiveram Tem uma 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 simpatia Né É É Extra Corpo Né De outros momentos Vividos Mas também Como Deus É infinitamente Justo e bom Ele proporciona Que espíritos Que não nos sejam Tão simpáticos Assim Façam parte Em algum momento Dessa nossa família Terrena Por quê? O que que a gente Falou aqui No início Do nosso texto Né Qual é Qual o vício Mais radical De onde derivam Todos os males Que nos acontece O egoísmo Tá O egoísmo Sendo Né Nós Nós temos Nessa essência O egoísmo Em nós A gente Consegue refletir Que É muito Mais fácil Você É Tentar Se afinizar Com o espírito Que não é Tão afim Com você Esse espírito Fazendo parte Da sua família Do que esse espírito Não tendo esse laço Co-sanguíneo Com você Porque é muito É muito mais fácil A gente Se afastar Daquele Daquele indivíduo Que nos causa Alguma repulsa Ou que a gente Realmente Não adianta Não afiniza De jeito nenhum Vamos combinar Que todos nós Temos Né Esses irmãos Que nos rodeiam E que desafiam Né Essa nossa Essa nossa Boa vontade Ainda não estamos Tão preparados Pra Entender Que É necessário Que tenhamos O contato Com essas pessoas É necessário Que a gente Aprenda Né A ser Benevolente Indulgente Né Com essas pessoas Da mesma forma Como A gente Necessita Dessa benevolência Dessa indulgência Do perdão Conosco Nós não somos santos Nenhum de nós Que está encarnado aqui É santo Né Se fosse A gente já estava lá E o mundo é evoluído A gente está na segunda Categoria de mundo ainda Mundo de provas e expiações Onde o mal ainda Sobre Né Ele reina Né Ele impera Né O bem Ele está ali tentando Dar o jeitinho dele Mas Só que Nós estamos Num patamar De De uma De um up Nessa nossa evolução Do mundo Né De passar De um mundo De provas e expiações Para um mundo De regeneração Onde o mal ainda Vai existir Só que numa proporção Menor Entendeu Então Para que a gente Possa Até Fazer parte Desse novo Momento Do mundo Nós precisamos Nos melhorar Hoje E Deus Na sua infinita Bondade Nos permite Que Pelos laços De família Seja ela Co-sanguínea Ou não A gente Possa ir Reduzindo Essas animosidades Que nós Trazemos aí De séculos E séculos Quantos de nós Não encontramos Aquelas pessoas No meio Da nossa jornada E que a gente Tem uma simpatia Uma afinidade Tão grande Que fica Nossa senhora Parece que eu conheço Essa pessoa Há muito tempo Né Eu mesma falo Tem uma amiga No Rio Que a gente Trabalhava junto E Era muito engraçado Só da gente Se olhar A gente já sabia O que uma Estava pensando Sabe A gente já tinha A gente tinha uma ligação Muito forte Como a gente tem até hoje Apesar de fisicamente Né Geograficamente Hoje a gente está Um pouquinho mais Distante Mas São pessoas que A gente tem Uma afinidade Às vezes Muito maior Do que Com aquelas pessoas Que são do nosso sangue Aí A gente tem que parar Para pensar E refletir Por que será Que essa pessoa Que veio comigo Né Que está vivendo Comigo Que é da mesma Família E que eu Precisava Né Ter esse sentimento De Afeto De amor E de compreensão É tão desafiador É tão desafiador É tão complicado Imagina se a gente Pudesse Voltar no tempo E verificar Aonde começou Essa nossa relação E em que momento Surgiu Esse nosso Essa nossa Estranheza Né E que E que nesse momento Para que a gente Para que a gente Possa recuperar Essa afinidade Que em algum momento A gente teve É Nos é proporcionado Estarmos juntos Nesse momento Em família Né Todos nós temos Dentro das nossas famílias Aquelas pessoas Que são mais Desafiadoras Né E que a gente Muitas das vezes A gente não consegue Se Se identificar E se pergunta Puxa vida Por que que nós somos Tão diferentes E dois irmãos Que tem a mesma criação Foram criados Da mesma forma E Seguem caminhos Completamente Diferentes São coisas que Se a gente for Analisar E fazer Essa reflexão Profunda A gente vai Perceber Que A gente Precisa Dessa Dessa Ligação Co-sanguínea Para poder É Não deixar Romper Essa Esse Laço Essa amorosidade Né Que A gente Precisa Desenvolver Enquanto Família Óbvio Que hoje em dia Existem N Tipos De famílias Isso não é problema Algum Muito pelo contrário Quando se fala em família Não está se dizendo Que a família tem que ser Composta dessa Ou daquela forma Família É aquele grupo É aquele grupo de pessoas Que está unidas E se E fazem aquele Conglomerado Né Para viverem Juntas Tem as famílias É Que vão se unindo Né Hoje em dia É Não só hoje em dia Já de muito tempo Né De famílias Que às vezes Não podem ter Seus filhos Biológicos Né E adotam Gente É É de uma É de uma Grandeza Tão Tão Imensa Que no Que nos é relatado Que a adoção É um Um ato Grandioso De amor Né Comprova Que a fragilidade Dos laços Consanguíneos É a certeza De que a paternidade E a maternidade Do coração São mais vigorosas E Deus jamais nega A possibilidade De sermos pais E educadores Independente Se eu posso Ou não Gerar Um filho Né É Quando eu me disponho A Adotar Um filho Que biologicamente Não saiu Não foi gerado Por mim Mas que eu aceito De coração Gente Esse aí já é a prova De que o caminho Tá mais do que certo Mais do que certo Porque Como é dito No evangelho Os verdadeiros Laços de família Não são Pois Os da Co-sanguinidade Mas Os da simpatia E da comunhão De pensamentos Que unem Os espíritos Antes Durantes E após A sua encarnação Então O que que acontece Famílias Em que As pessoas Assim Tem uma Afinidade absurda E que Você fica pensando Ai gente A próxima encarnação Quero voltar Com essa mesma família Pode acontecer Pode acontecer De voltar Esses espíritos Eles continuarem Com essa ligação Por mais de uma encarnação Né Porque O que vai ditar É o laço Co-sanguíneo Não Não é o laço Co-sanguíneo Mas A simpatia E a comunhão De pensamentos E a afinidade De sentimentos Que faz Com que a gente Se mantenha Próximos A esses espíritos Que nos são Tão afeitos Né Então Quando a gente Tem assim Essas famílias Né As nossas famílias Espirituais E geralmente A gente fala muito isso Quando A gente tem Um encontro de amigos Né Que é a família Do coração É a família Que vai se chegando Perto da gente É Por afinidade Né Por amor mesmo Por Por vontade Por desejo Sabe Não por obrigação Né Aí Eles ainda falam o seguinte As famílias espirituais Ligadas pelo laço do espírito Pelas afinidades São duráveis Fortalecem-se Pela depuração Crescimento E evolução Dos seres E encontra-se No mundo dos espíritos Através de diversas Migrações da alma As famílias Corporais Ligadas somente Pelos laços Corpóreos São frágeis Como a matéria E as diferenças E as dificuldades De convivência Revelam A necessidade Do esforço Da dedicação E do empenho Para que possamos Transformá-los Em extensão Da nossa Família espiritual Atenção para isso Gente Por mais desafiadora Que seja A nossa família Corporal É a oportunidade Que a gente tem De trabalhar Para que Esse laço Co-sanguíneo Corporal Se transforme Em um laço Espiritual Um laço De afinidade De sentimento De afinidade De comunhão De pensamento De simpatia Porque quando a gente Consegue fazer Essa Mudar Esse panorama Nossa A gente já vai dar Um passo adiante Absurdo A gente vai abrir Possibilidades Para o nosso espírito E para aqueles espíritos Que caminham Com a gente E que tem Uma Uma dificuldade Maior Em Se relacionar Com a gente E a gente Com eles E a gente vai Abrindo portas Vai abrindo Esses Essa possibilidade De aumentarmos Esses nossos laços Espirituais Porque quanto mais A gente consegue Essa ampliação Desses laços Espirituais Mais a gente Vai realmente Entendendo O nosso sentido De família Universal De que somos Todos Irmãos Filhos De um mesmo Pai Jesus Já falava Isso pra gente Quando Naquela parábola Naquela passagem Que Ele está Fazendo Ele está Junto com Seus apóstolos Fazendo A peregrinação Dele E de repente Chegamos Olha Chegou sua mãe E seus irmãos E ele pergunta Mas quem é minha mãe Quem são meus irmãos Naquele momento Ele não estava ali Querendo fazer pouco caso Dos laços Que ele tinha Com a família Corpórea dele Mas sim Naquele momento Ele estava mostrando Pra gente Que Quem De fato Comunga Como ele fala aqui Eu quero Trazer a palavra Que Jesus Falou Naquele momento Ele estava Mostrando Pra gente Desculpa Gente Não estou Conseguindo Achar aqui Mas eu vou Colocar Nas minhas palavras O que Jesus Quis dizer Naquele momento Que Aqueles ali Que estavam Perto dele Que comungavam Daquele amor Maior Né Desse espírito De fraternidade De caridade Eram de fato Os irmãos dele Mas a família Espiritual Essa família Mais amplificada E que nós Estamos caminhando Pra Fazermos parte dela Pra que a gente Possa De fato Pôr em prática Essa família Universal Essa família Que é O nosso A nossa O nosso destino Né Fala Os afetos De hoje Serão Nossos amores De amanhã Essa é a grande Proposta de Deus Para estabelecer Na terra A família Universal A humanidade Unida Pelos laços Do respeito E da fraternidade Com tudo isso Que vem acontecendo Ultimamente No nosso planeta A gente precisa Começar a olhar Que a minha família Não é só a família Que convive comigo Entre quatro paredes Ela é muito Ela é muito mais Amplificada Nós sozinhos Não fazemos nada Olha como faz falta Hoje De estarmos juntos De nos abraçarmos De comungarmos Né Esses 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 momentos De De aprendizado De De união De espíritos E de almas Então Que a gente Tenha em mente Que apesar De termos A nossa Família Corpórea Né O nosso Maior Objetivo É transformar Essa família Corpórea Numa família Espiritual Numa família Onde Independente Das Diversidades Das Animosidades Eu vou levar Aqueles afetos Comigo Pra frente Eu vou ser É Um Um auxiliar No processo De chegada Dessa família Que é a família Espiritual E pra que a gente Possa É Já chegando Nas nossas Palavras Finais Né Eu queria É Ler pra vocês E deixar aqui Como É O presente Final É Uma carta Que tá no livro Cartas do Evangelho De Casimiro Cunha Psicografia De Francisco Canto Xavier O A carta Fala o seguinte Cartas Famílias É certo Que sobre a terra Nas lutas De expiação Muita vez O lá se forma Para a dor Da redenção Por vezes Os inimigos Das existências Passadas Recebem o mesmo Sangue Em lutas Amarguradas É o resgate Doloroso A algema Que no futuro Transforma O ódio Tigrino Em tesouros Do amor puro Eis aí Porque Não raro Nessa prova Que redime Irmãos Surgem contra irmãos Raiando até pelo crime Mas a dor A grande dor Que reforma toda a gente Recolhe-os no seu regaço Fraterniza-os novamente Por essa razão Amigos Todo ensino em substância É que a paz do lar terrestre Depende da tolerância Falando em particular Peço-te pois Meu irmão Que faças de tua casa Um instituto de afeição Não te esqueça Que em família A mais santa autoridade É a que nasce Da energia Que não desdenha A bondade Afim De ser resolvido Recorda o verbo dar Na caravana efetiva Precede o verbo Ensinar Jamais te queixe dos teus Seja em qualquer Confidência Muitas vezes Nos desabafos Há muita Maledicência Sem que repartas no mundo A fé e o amor Com os teus Não pode dar no caminho Os sublimes dons de Deus Há lutas em tua casa Há tritos e desavenças Isso é a sombra Em que se prova A claridade da crença Na noite de cada dia Envia a Deus os apelos De tuas inquietações Quanto ao mais Teu sacrifício É santa expressão de dor Purificando a família No plano eterno do amor Que possamos Fazer Do nosso lar Um instituto de afeição Sempre Auxiliando Aí A caminhada Rumo A nossa família universal Espero que vocês Tenham gostado Que aproveitem As reflexões E Que estejamos Juntos em breve Em mais um Mais uma conversa Mais um Bate-papo Virtual Né A respeito Dos laços De família Um enorme beijo A todos E Até breve Beijo Gente Tchau 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 Tchau